Samuel, o que eu não escutei? Ela não deixou, e ela não dá batata, não quis me dar. Não, ela não deixou pegar pra mim. Dá batatinha, cara. Eita, o Samuel é louco. Isso aí é louco, mano. Ela fez sinal de negativo, cara. Pra mim dar uma batatinha, essa miserável. Ô, Carlos. Fomeada. Ela começou a lamber os beijos na frente do Samuel, Carlos. Isso aí é louco, mano. Ela começou a derrubar a frente do Samuel, lambeu os beijos. Fazia um gotoso. É louco. Ela pediu minha água com gás, eu peguei e deu. Eu dei, Carlos. Ela não deu nem uma batata, mano. Nossa, esse tipo de pessoa. Tá louco, esse cara é mó safado, Carlos. Eu morrei de sede, cara, com uma água com gás. Nem me avisa que é com gás. E eu com a menina, não pude buscar. Carlos, mas aí não é culpa minha. Carlos, é horrível, Carlos. Não, tirou de mim. O cara não tirou de mim. Meu Deus, por isso eu não vou. Clipei. Clipei, por isso eu não vou.